Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro sortearemos simplesmente uma Alpe Dragon Lore, a Alpe mais lendária do CS, e mais 10 facas Lore, 2 Butterflies, 2 M9, 2 Carambites, 2 Baionetas e 2 Flipknife. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. E para participar é muito simples, basta utilizar o novo cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Piloto! Caralho, será que essa moto aqui da foto é a moto dele? Que moto é essa, clã? Vocês por essa... Essa é meu sonho de consumo, tá lá, não é dele. Mas que moto é essa? Pô, parece ser cabulosa. PicPay, cupom CALVO, vamos depositar aqui para ele 100 dólares e vamos tentar fazer aquele profite bem maneiro. Vamos lá, eu quero ganhar essa Ursus... Ih, já foi de base. Tinha uma Ursus Casey Harned aqui, ela foi embora, então a gente vai atrás de uma Classic Casey Harned para o menino. 1,69. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Provébilis, só de sacanagem. 85, 68... Saulão, estou com uma M9 aquecimento de aço, precisando no momento vender. Poderia me ajudar a avaliar? Claro, 2, depois eu te ajudo. Vai ter gameplay hoje, Saulinho? Vai, vai, vai jogar um testezinho naquele jeitão de qualidade, né? Que falam. A tropa ganha H.J. Calvinho. Qualidade, 43, 44 e 46. Mano, aqui a gente tem um tiro de 30%. Esmuca que talarico da porra! De novo, velho! Ontem ele fez a mesma coisa! Vamos ter que trocar de faca, velho! Vou partir para a Stained aqui para o inscrito. É o tiro, clã? Ou sustenta no 5 doll? Tá lá! Nem precisava de toda essa ignorância. Mas tá lá. Parabéns, meu queridão. Você queria a Luvislauter, a Luvislauter tá na sua mão. Cara, é nenhum gritinho. Na hora que a Luvinha chegar e Patuto aceita, fechou, meu querido? Essa luva aqui com certeza vai vir veterana de guerra. E ela vale a bagatela de 960 reais. 194 dólares. A gente depositou 100. Profite foi gordo. Profite gordo. Parabéns, meu queridão. O Alan falou que depositou 3 dólares no CSGonet hoje. Depositei 3 dólares em skins e abri duas salumínio e olha o que veio. Ele falou que depositou 3 dólares, abriu apenas duas caixas e veio a Glock e logo em sequência a M9 Gamadop. 3 dólares e virou 1.416. Realmente dá para ver aqui que temos a Glock e a M9. Uma seguida da outra. A M9, no caso, que ele trocou pela Carambit Doppler, voltou 26 dólares e ele abriu essas outras caixas com esses 26 dólares. E ele falou que ele gastou esses 12 dólares tentando fazer aprimoramento. Verdade. E ganhou. Ele depositou aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Tá bem explícito aqui. Ele depositou uma Galil, uma P90, uma Tec9, uma SG, uma P250 e ganhou uma Carambit Doppler. Mano, mesmo que considere esses 12 dólares que ele colocou antes e foi em busca de outras coisas, mesmo assim o Profit foi, tipo, insano. Eu vou acreditar nele que ele fez esse Profit a partir desses 3 dólares. 8.400 reais. Trocou uma Galil toda arrebentada. Uma P90, uma Tec9, uma SG, uma P250 que dropa depois dos jogos. Mano, eu tô de cara porque nessa semana é o segundo cara que faz isso, mano. Que deposita, tipo, um valor baixo perante ao Profit. Dessa semana teve um menino que colocou 2 dólares e saiu com mais de 7 mil. E agora o Alan Santana que colocou 3 dólares e saiu com 8.500 reais, ó. Provébile 99... 9998. Ele precisava de 997. 9997. Ele ganhou já uma luva. Ele já ganhou uma faca. Só que o inventário dele, no geral, não tem muitas skins legais. Digamos assim. Então, quero pegar umas skins legais. Até porque ele tem uma faca muito foda. E não combina usar uma Karambit Doppler com uma MP5 BMXer. E dá pra ver que esse cara gosta de skin, velho. Que ele tá craftando as skinsinha default do CS com os adesivos. Pra ele ficar meio que personalizado, mano. Gosto de pessoas assim porque eu era assim. Quando eu não tinha skin, olha o que eu fazia com as minhas skins default. Eu metia logo o craft, irmão. Eu metia logo o craft nela. Em questão de profit, ele já atingiu o mais alto escalão. Ele saiu de Karambit Doppler com um depósito de 3 dólares. Inacreditável. Ganhamos pra ele 28. Aqui não foi legal, não. E aí a gente tenta garantir aqui na Spirit. Pô, uma Alp Headline. Legal. 43. Pegamos mais 72 dólares pra ele aí. Pelo menos ele vai ficar com uma Alp muito foda. Vai ficar com uma Kalegion of Anubis que é legal também. Queria tentar pegar pra ele aqui uma USP e uma Glock. Uma USP. Mano, essa Cortex é legal. No primeiro tiro ela não veio. Ó o Mauri. Essa Cortex não quer vir de jeito nenhum. Ah, mas ela vai vir. Pode ficar tranquilo que ela vem. Equipei todos os heads do planeta Terra nessa USP Cortex. Caralho. Ela é impossível. Ainda perdeu 20 dólar à toa aqui tentando buscar uns bagulhinhos a mais pra ele. Não deu certo. E aí uma M4, uma Alp. Irmão, eu vou completar esse seu inventário, viu? Eu quero que se foda. Então eu vou pegar pra tu uma USP Print Stream. Ela não é a USP mais cara. Tem USPs mais caras que ela, mas pra mim é uma USP muito linda. Aqui tá pra pagar. Não é possível. Caralho, inacreditável esse azar que a gente tá tendo aqui, ó. Eu vou ficar dando tiro até pagar essa porra. Mano, que isso? Eu vou dar um tiro numa skin de 300 dólar e não tô nem vendo. Ah, eu devia ter feito isso agora, mas não fiz. Eu devia ter feito isso agora, mas não fiz. Calma, calma, que agora eu vou na moral. Já peguei a USP e agora eu quero pegar uma Glock pra ele. Mano, aqui é Double Green, viu? Depois de tanto head. É, pelo amor de Deus. Tá lá. Agora eu quero uma Desert, uma MAC 10. Tafe. Pegamos uma Desert Print Stream pra ele agora. Por isso que eu não gosto de ficar dando vários tirão de 30% ali. Eu emocionei. Tiro Tafe. Pô, quando nós faz a estratégiazinha dá certo. Quando nós sai na loucura dá merda, né, clã? Ei. Mano, tem 14 dólar e mais as caixas gratuitas. Aqui eu já peguei tudo que eu queria pegar pra ele, viu? Tenta pegar uma K Headline pra ele? Ah, peguei essa Scout também que é bonita. Ah, K a gente pegou uma Legion of Anubis pra ele já. Pega uma Alp pro homem? Peguei já também. Pegamos uma M4 Estraga Prazeres, uma Alp Headline, uma M4 Basilisco, uma K Legion of Anubis, uma USP Print Stream, uma Glock Rainha do Chumbo, uma MAC 10 Jardim Radioativo Souvenir. Ainda falta chegar a MP9 Desert Eagle e SSG. Um agente de CT e um agente de TR pra ele ficar, tipo, trajadão. Tem um agente de CT que é mais legal e mais barato, eu acho. Achei errado. Opa! Tá ligado? Ele é 5 dólar, ele tá subindo o preço. Ele era 3, agora ele tá 4,50 eu acho. 5,80? Caralho, esse Mulick tá subindo muito o preço, hein? Ele era 3 dólar há, sei lá, pouco tempo atrás. Aqui não veio. Aqui não veio. A gente tem mais duas tentativas, por favor. Aqui não veio. Só essa que me faltava a gente perder por causa disso. Meu Deus do céu, aí tá de sacanagem. Essa porra desse Mulick. Quando esquipou Red nesse, esquipei, mano. 3 dólares virou ela. 3 dólares. 8.500 reais. A gente chegou e presenteou ele com essas skins aqui. Essa M4 Estraga Prazeres. Essa Desert Eagle Headline. Essa Desert Eagle não, essa Alpe Headline. Essa M4 Basilisco, que é em alto relevo. A Desert Eagle Print String, que ainda não chegou também. Ah, a Legion of Anubis. Tem que tirar esse adesivo aqui dela, que esse adesivo tá feio. Essa USP Print String. Essa Glock Rainha do Chumbo. Essa MAC-10 Jardim Radioativo, com esses adesivos de Cologne 2015. Bem legal essa MAC-10 Souvenir e a gente pagou barato, né? Essa Scout Acid Fade. Que veio com bastante fade, hein? Bastante Acid Fade, melhor dizendo. Essa MP9. E ainda falta chegar o agente de CT e a Desert Eagle aí. Parabéns, meu querido. SGOL.net. Cupom Calvo. 35% de bônus no seu depósito.